E aí Lucas aqui, começando o vídeo Estamos dando conta já, pô Tá rolando coxadeia Coisas pra fazer lá Coisas pra fazer lá Coisas dentro do estádio Tem uma galera lá em cima também, que eu acabei de ver E É isso Já já eu vou bater falta Já já eu vou bater falta lá Tá rolando um monte de brincadeira Aqui também que eu vou ver como é que vai pra brincar E do outro lado ali também tem muita gente Vou dar uma pisada No gramado E ver qual vai ser Já fui na loja Já Vamos sentar aqui Já fui na loja Já vi o bar E O museu ainda não vi Passei na frente Mas Tá bem legal Vou esperar o pessoal chegar pra poder gravar A loja junto com alguém Tá muito movimentado, muito bagulho E é isso Então Sempre juntos pelo Alto da Glória Eu chamei Dia das Crianças Aniversário do Curitiba Só coisa boa Acontecendo Massa animais Tá vindo para ali ó Entrar No gramado Entrar No gramado E o campo Futebol Futebol E o campo Futebol Futebol Vou fazer alguma coisa aí, o desastre de falta é o que tá pegando aqui, e é isso, desse lado é isso, depois a gente vai lá do outro lado, gigante, pra bater falta, parece que ainda não tá liberado, mas faz, ó, o golzinho, galera ali, vamos esperar, agora eu só pego rachando, vamos ver o que fica aqui, e, ó, é sensativo, hein, desses caras, tá aqui, olha ali, vestia básica, Vamos ver os Javis, e, vamos ver o que que dá pra ver, tem bastante gente, tem o X1, e por Super Wall, agora que eu tô aqui, Essa aqui é a lista da galera Que fica atrás das plaquinhas Tirando fotos, filmando e tal Do pessoal do coach Que filma os lances também Mas já pensou que bizarro Tá aqui Não tá mais perto, sei lá, mais ali O Mangão faz gol aqui Aí tipo Não quero prever Não quero falar nada Demais assim O cara vai voltar a jogar, o cara já tá relacionado O cara faz o gol Sai correndo, pula por aqui E vai pra essa galera Todo lotado Todo mundo pulando Já pensou que loucura que ia ser Nossa, ia ser Foda Eu acho que ia ser mais foda Tá aqui Poder chegar o simbolizão aqui E ver o cara em cima Não só ele, mas qualquer um que marcar o gol Mas tipo Mais ele porque Eu acho que tem uma reviravolta no rolê Que ele vai voltar a jogar Que ele vai conseguir E tipo Tá aqui podendo ter essa vista Ó Isso aqui é um bagulho Bizarro demais Bonito Se eu não fosse apaixonado por isso aqui Talvez eu não gostasse nem do futebol Falar bem a verdade Boa da hora Ele tá rolando Um chute ao alvo Não sei se ganhou alguma coisa ou não Vou falar que ia ganhar Mas não tem ninguém ganhando nada Porque ninguém tá acertando Top Três chances Duas na lua Uma na lua O cara mandou agora ali E eu vou em cima aqui Vendo o X1 E esperando o pessoal chegar Pra poder do resto das coisas Ver a loja Ver o museu Ver O bar já vim Mas deu vontade também O bar tá top Vamos aí Eu me volto no meu lugar Eu acho O sol pegou pegada He Fasquei não tô demais Fiquei ali tendo uma Uma brisa momentânea Sobre Que é mó da hora Pô Tá dentro do gramado É sensacional E Eu fiquei tendo essa brisa ali Sei lá E o sol pegou Agora Com a sombra Esperando Porque tipo Pô Tô sozinho E o cachotei Basicamente é isso aqui E lá fora Tá rolando música Aqui também tá rolando Mas Lá fora não dá pra ficar tanto Porque lá tá rolando música ao vivo Daí mais alto som Então Tô só vendo mesmo Por enquanto Participar de nada Não E É isso Esperar Os amigos tão vindo aí Mas quem sabe A gente comece a participar Das coisas Porque realmente Tipo Pô Só Futei mesmo Começou a ter fila agora Asfalto O pessoal Fui só bater Cobrar lá Tipo Tava filona gigante Então Aí o chute ao alvo Ali também Tava um futeu enorme Mas tá legal Tá massa Vamos aí Coxa é Coxa é coxa E tá tendo isso aqui Só que pô Só vim Então não tem muito o que Querer ficar enfrentando Aí não E é isso E olha o bagulho Não tem camisa Tem as paradas Do futebol abricano Tá rolando inscrição Com o Cuxa Rans É isso Tem bastante gente O Caramelo acabou de passar por aqui É isso É uma área que tem O capacete todo autografado Do Crocom Tem história Tem futebol de botão O Caramelo nosso Tem bola de botão Tem até Deixa eu ver Da hora Isso aqui é Quando era pequeno Eu colecionava Ó Essa bola tá quase igual a minha E então é um pouco pior Eu acho que tem um lembrinho Nunca vi um lembrinho De perto Nem de perto Primeira vez Vem tranquilo Isso Legal Não, você vai O vovô coxa Ele já tá com a peita nova Bem só Bravo O Caramelo Já começou a sensação de foto dele Dá o teu olho aí Que você não apareceu ainda Chegamos Vamos bater a falta agora Finalmente Depois de muito tempo Até parece Até parece Agora tem que achar o O moço ali Vamos ver se é Moça É com você Pra gente bater a falta aqui Que a moça falou Ela pegou o seu nome lá Ela pegou o nome lá sim Aí ela falou que era só Falar com alguém Ah, show Que você bate um Os dois ou são você Fala a verdade Senão vão me perguntar Não, é só eu que vai bater Mas se ele puder bater uma no meu lugar Se você deixar Por mim não tem problema Não sei quantas chances são São duas Pode ser Pode ser Tá todo mundo bem preparado Nossa, vai sujar o texto Coitado Não, show de bola Pode ser Daí a gente espera Ah, já é o próximo já Obrigado Pode ir Então filma aí Foi mal mesmo Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá É o mesmo É o mesmo Descate É É não Então Foi um certificado Sim, sim Sampa Nossa Eu fui melhor Tá Pelo menos na direção do gol Pelo menos o meu Foi na direção do gol Mas ia entrar Se o gol fosse Oito vezes maior Aí entrava Achou Gostou da experiência Ou não? Ah Eu achei Para mais experiências Como essa Ah, sim A bola é diferente, né? Eu achei que ia bater Ali no gol E ia ser Presão demais Se você ali Não vai, né? Porque tem jogo amanhã Se não tivesse jogo amanhã Talvez Não, e daí Pô Mas como é? Daí tipo Essa fila aqui não sofre Exatamente Pode entrar aqui Se você quiser enfrentar a fila E esperar Porque aqui tá demorando É uma bateria Legal Mas estamos aqui mesmo? É, ali a gente Só fura a fila, né? É? Sim Entramos na fila de novo Entramos na fila de novo Vamos assistir ver o Gui O Gui e a Ana ficaram mesmo Parados Olha lá o Gui, ela É, a Ana até desapareceu Não, mas agora eu vou Vamos ver o que vai acontecer É que você errou a fila já Ah Não vai por nada Vai ser roubada Não, sem problema Não deu certo 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 Quer tirar uma foto aqui dentro? Você não tem foto? Eu já tenho foto aqui dentro Já joguei nesse grama Ai, amig Pra que isso? Vou adiantar a anuidade Porque lá o ano que vem Antes do Paraná Isso é Ah, é verdade Vai que a gente ganha É, vai que a gente ganha no sorteio Ah, mas é sorteado É, não, mas vai que ganha no sorteio, né? Ganha no sorteio, ganha o uniforme, já era Vamos lá Você vai não puxar mais? Puxar mais Eu, aham Tá 99 a inscrição ali Olha o outro Obrigado, hein Eu e o Gui, a gente não se inscreveu ainda Cara, aqui dá pra se inscrever Não paga nem taxa do site Mas no site você paga A taxa, né? Ainda mais cara do site Pra 120 do site Sim Foi Chegou Obrigado, amor Chegou, bagunceira? E a camisa nova? A rosa, né? Ai, minha dica Você já quer Será que já dá para estar lindo? Acho que não, né? Já recolheram tudo, né? Estamos dentro do museu Grandes goleadas Nossa, 13 a 1 A maior goleada do time Ai, isso aqui, ó Cadê? Tem dois mil... Cadê? Aqui, ó 2011 Dois jogos seguidos, ó Nove do ano Setembro e junho 6 a 0 No Palmeiras ali 6 a 0 no Atlético Recorde de vitórias Ó, esse aqui é o do Guinness, ó Todas as vitórias dele Aqui tá no Guinness A do Palmeiras foi realmente a última, ó 24 vitórias Ali é o 3 a 1 É aquele da... Não, não é esse não Lá tem um que é o da... A seleção da França Que loucura Bem, fica Eu acho sensacional isso aqui Onde em Curice? Ah, Paulo Leminski Ele era coxa branca, né? Sabia disso? Aqui Cadê a bola pra nós? Que louco Bonito Eu tava fazendo um vídeo Ah, é? É Me perdoe, eu vou voltar aqui Ela vai repetir o vídeo Eu vou fazer tudo de novo Aqui Não, eu ia passar até o ano Mas tudo bem Tudo bem, eu ia bem Me perdoe Não, consegue sim, pô Aqui devem levar Aulas e aulas e Vamos ver Os materiais Vem mais completo Muita história Gostar como é que era Calção Luno Calção Luno Ah, isso aqui Os Os materiais Isso aqui tinha que ter ano, né? Será que tem? Ah Acabou que eles deram as fotos Túlio Quem? Túlio Quem? Túlio Eu não tava entendendo Túlio Entendi Túlio Não, tem aí Aos feixes As feixes As feixes E as feixes O que é que tá escrito ali? A primeira tijolo, será? Que louca, os copos são os mais sensacionais, são os copos, né? Ah, deve ter, né? Não, não deve ter. Pegar as coisas do seu avô e trazer aqui. Ele ficou lá. Porque ele deve ter bastante coisa pra trazer aqui. Eu ia falar, você falou não, ele cortou no meio do caminho. A última camisa do Alex, essa é a última do Alex, né? É a última do Alex. A despedida dele, a bola. Ela é o padrinho da Coca, a Coca, o padrinho da água. Os ingressos, nossa! Nossa, quem tinha um ingresso nesse aqui, é loucurainho. Faz tempo. Nossa, eu acho que não leio isso aqui. Um turco! Gente, eu nunca vou conseguir ler. E aqui, todos os troféus. Todos, 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 todos. Nossa, a gente colocou um milhão de jogadores e o Bahia é muito, bem menos. Mas isso foi do que? O último jogo do Alex. Não. Ah, é a súmula, né? Caraca. Que louco. Eu nunca tinha visto uma súmula de verdade por perto. Esses aqui são todos os troféus de torneios. Tiveram várias plaquinhas e... E esse aqui, ó, contra a seleção da França. Eu tive a Clipson. Tem um prato com... Dois grãs, né? Deve ser algum cartelista aí entre a coxa aí. O que que tá escrito aqui? Taça Calçada Fortes. A coxa não perdoa na faca. Foi um Paranaense, provavelmente. Aqui, ó. Deu um sessão e vinte. E a taça ficou em definitivo de posse ao viver. Muita história. Ó, que brabo. Esse troféu aqui eu nunca tinha visto. Esse aqui é do Paranaense. Ah, campeão da Série B. Os dois campeões da Série B. Esse aqui é a... Nossa, essa taça aqui do Paranaense é top. E aqui estão as outras. Vamos ver a fita azul aqui, ó. É a fita azul. É, não. Esse é o torneio do povo. Não tem da fita azul? Não tem, ó. Esse é o torneio do povo. Esse aqui é o do... 85. 85. Piano. Provavelmente esse piano só tá com o hino do coxo. Ó a primeira bandeira, amor. Ó a primeira bandeira. Que louco. Grupo de senhorinhas torcedoras. 1910. O que joga no Real Madrid? Antes me fugiu o nome dele aí. Como é que... Ah, meu Deus do céu. Ó o amor. Modric. Vem ver o Modric, que ele já jogava na seleção do coxo. Antes de ir pro Real Madrid, ó. Modric. Tá no Real Madrid, hoje a gente tá orando. Brasileiro. É. É. É a mesma, né? Ah. Olha. Não, mas é... A meninzinha ali. Sim. Eu volto por... Passar bem aqui pra não aprovar. E, ó. Muito da história bairro. Timmy. Amor, vamos tirar uma foto na parede ali? Posso terminar de ler? Por favor. Eu tô gravando. Eles vão ver. Eu comecei a cantar três anos já. Você me tira daqui. Mas eu quero ler rapidinho. Dorme. Dorme aqui. A cara de concentração dela. Ô, amor, eu tô falando com o vídeo, amor. Leia. Tá vendo o meu, amor? Leia, 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 amor. Leia. Todos os adereços. Aquilo ali é... É picotá. Capacetinha. Nossa, essa caixinha aqui. É picotá. Que louco. Lápis, caneta. Fano. Fechalirinho. Olha que massa esse aqui. A identidade eu tive. Esquilo aqui, reparei. Trelo, trelo, cochefeiando. Capete brava. Camisas. Camisas e camisas. Autografada. Tem uma dessa. Essa aqui eu queria ter uma. Eu tenho uma dessa aqui com 12 estrelas no peito e assim. Tem um botão. Aqui, ó. A parede do coxa. Perdi a mochila se inscrever. Pelo visto, sim. Não, não sei. Não sei o que é apagado. Como é isso? Vamos tirar uma foto, então. Briga comigo. A gente veio no museu pra quê? Pra aprender. E aí, o que você fez? Eu tirei foto e atrapalhei isso. Você não leu o negócio que tá te ensinando. É verdade. Vamos tirar foto com o meu coxa. Tirei selfie com o vovô coxa. A história do homem. Max Copp. 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 Vamos tirar selfie, então, museu? E subir na loja. Mas a gente não vai... O pessoal tá se perdendo ainda. Então, mas eles não estão aqui, ó. Que da hora. Vamos subir a loja. Vamos subir e sair na loja. O que que é ali? É um banheiro? É um banheiro. Ali por baixo? Não. Ó. Nossa, amor. Eu teria muito esse quadro minimalista. Olha esse aqui, então. O que? Ó, Rafinha. Nem repararam. Acho que a galera subiu aqui e nem viu que tinha esses quadros. É o Rafinha e ali o Alex. Não. O cabelo? Ali o Alex. A gente tá bom. A gente tá careca. Nossa, tá tudo verde. Fumaça, fumaça, fumaça. E aqui dentro, aqui fora, a loja. Olha aí, de novo. A verde é mais bonita. Isso aqui é a preta. Mas a preta é bonita. Você vai provar ou não? Eu vou provar, claro que eu vou provar. Tem fila no provador? Tem, é. Mas é rápido, eu acho que. O maior provador. Ué, eu vou comprar do mesmo jeito. Mas você vai comprar a verde ou a preta? A verde. Pega as duas, prova as duas pra você ver. Cara, certeza do que sou útil. Se você me pôr no vídeo, eu prova. Como garoto propaganda. Quer ser de Thumb? A gente tira uma foto, você quer que você comprar. Tá bom? Beleza. Vou provar as duas. E a moça, tá bom? Não, é só chegar ali e pegar ali. Toma ela ali, pô. Eu vou provar um tênis pra ver se ficava no meu pé. Ah, beleza. Tá. Aí ela foi pegar lá. Vamos esperar. Eu quero comprar um. Que bom. Vamos esperar. Eu vou provar um tênis. Ela vai vir pro tênis. Tênis de shopping. Ser de Adora em Camorso. Do tempo que eu vim ver. Não, tem problema. E essa parte aqui, ó. Ser de Adora. Quase um salário mínimo. É um salário, né? É uma sustentável. Então meus tênis. Só que pro meu estilo... Tênis? Não, eu vou provar. É provar. Adoro me levar tênis. É certo. Pô, mas muito bom. Certo, Deus. Mas... É que ele não... É verde. Eu dei ver neleu. É, eu tenho que ver. Eu peguei na ponta. Não, não. Entendi. Nossa, parabéns. Me denegrindo ao vivo elas. Brincadeira. Parabéns, amor. Parabéns. Bora provar, não? Vamos. Você pegou G, não? Pegou G. 3G. 3G é grande. Bebe, irmão. E? Acho uma GG ali. Eu peguei uma GG. Ele tá provando a GG. A gente não vai provar junto, mas vai provar. Valeu, obrigado. Vai provar essa aí também? É, eu não peguei pra provar, que era só comparar. Só paguei com a copé. Não, mas pega e prova, irmão. Coloca no corpo, vê qual que você vai se sentir melhor. Eu acho que tem que ser 3G pra mim. Ou 2G, sabe? Pega uma 3G. Eu peguei GG, irmão. Peguei GG. Vamos lá, vamos na fila. Mas amanhã com certeza vai ser pior. vai pedir de jogo mas ontem era a inauguração é que na hora do jogo é só antes do jogo depois na hora vai ser sossegado obrigado a Rafa foi falar no telefone e a gente vai entrar na fila pra provar provar o que você achou? eu achei top, ficou na hora é de goleiro não, é de goleiro bem melhor bem melhor de goleiro aqui 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 esses detalhes mas meu amigo agora vamos provar de goleiro aqui emborrachado parece que é estranha mas vestindo ela assim sensacional aqui ó tudo emborrachado o símbolo essa aqui ela é uma cor só bravo demais eu gostei pelo menos fazendo a cabeça de todo mundo pra comprar essa aqui porque essa aqui ficou show de bola e vai virar relíquia já já isso aqui não tem sempre né então ficou muito na hora tem alguém ali pode ser vamos por cima mesmo mas vou decidir agora né tem que decidir vamos lá só que é a original né e a cachaça ai meu Deus bem caipiridinho isso aqui ó tem dentro do coxabarco a batata não é igual a do sirene mas a carne a carne é gostosa a carne é gostosa vamos se deliciar e entrar no conto estamos entrando no conto mais uma vez a bateria tá lá já esvaziaram tudo nossa tá todo mundo na social mesmo pois é vai indo amor vai indo a gente vai ter que ir agora eu não sei se a gente vai conseguir ver porque meu amigo travado lá em cima tem um maluco desorientado que é que tá cegado ó e as queima de fogos vai ser aqui e a gente vai ver de pertinho tem uma coisa que eu adoro É queima de fogo Ano novo, natal pra mim Não tem... Vamos passar o ano novo Estourar um rojão É isso, já já vai vir os foguetes Desse lado aqui Fica, fica que vai ter fogo Aí, ó, você ia embora Você ia embora Ei, logo no estilo que você gosta de música, hein Ai, que dança Isso aqui é sensacional Coritiba, Coritiba Ai, se alguém tivesse com uma bala aí Ia estaria com a boca doce agora, hein A emoção Falta dois minutos Ei, é o estilo que você gosta Não tem como ir embora Estilo musical e estilo musical Eu gosto de rock, mas eu vou em tudo Ah, gosto de rock Eu vi, eu vejo você em tudo menos no rock No sertanejo, eu vi você no sertanejo, no eletrônico No rock nunca Eu vou em tudo, eu vou em rock Esse lugar é o estilo do spring Ah, daí, não, daí é outro patamar É outro patamar Aê, começou Segura-se a correr E aí, não, daí é outro patamar Ah, não, daí é outro patamar Eu vou em rock Eu vou em rock E aí, não, daí é outro patamar É, parece que acabou 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 Vambora Vambora E é isso Acabou Tá liberado Tá bom É, ele não tá nem aí Temos que achar dois agora Falta dois Cadê os dois agora Ah, deve tá lá fora já Amor, você não pode vencer o Krieger hoje e compensar amanhã Tá, aí brincando, coração da manhã, né É isso, acabou que eu cheguei Vamos se preparar pro próximo jogo Vai ter o próximo jogo Tamo de volta Tchau 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 Tchau